Nova Iorque, centro financeiro do mundo, cidade de muitas etnias, entre os mais de 8 milhões de habitantes. O som das buzinas e das sirenes como trilha sonora. Uma vez por ano, Manhattan se transforma de Ilha dos Arranha-Céus e do trânsito de táxis amarelos para a capital do mundo na Assembleia Geral das Nações Unidas. Durante a Assembleia Geral da ONU, representantes do mundo todo estarão reunidos aqui, discutindo paz e segurança, desenvolvimento sustentável e direitos humanos. A partir de amanhã, todos esses mastros vazios estarão prontos para a reunião, com as bandeiras de todos os 193 países que fazem parte da organização. É o dia mais importante do ano para as Nações Unidas. E desde o domingo, a polícia de Nova Iorque já está reforçando a segurança, fechando ruas e colocando mais carros para trabalhar. Na sede da ONU, funcionários levam os últimos cartazes e equipamentos para o prédio principal. Este jornalista, correspondente internacional de uma rede chinesa, diz que desde 2007 cobriu quase todas as assembleias. Ele acredita que entre os principais temas a serem discutidos este ano estão a Coreia do Norte e a crise dos refugiados. E este ano é muito especial. O mundo vem a Nova Iorque e literalmente todos os grandes líderes no mundo vêm aqui. Não há nada como a Assembleia Geral. Enquanto nossa equipe acompanhava os preparativos para a Assembleia, encontramos a vice-presidente da Argentina deixando o prédio da ONU. Ela veio representando o seu país e vai discursar na Assembleia amanhã. Esta é a primeira vez que ela representa a Argentina nas Nações Unidas. É uma emoção muito grande, é uma honra enorme e uma responsabilidade poder estar aqui representando os argentinos, o povo argentino e o presidente Macri também. Ela diz que o que espera da reunião é poder debater temas centrais para o desenvolvimento mundial. Escutar todos os países e, sobretudo, os países líderes do sistema internacional, para ver como, sobretudo no tema Agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável, podemos pensar no financiamento desses objetivos. E os objetivos do desenvolvimento sustentável devem ser um dos temas centrais da próxima Assembleia Geral, que começa amanhã com o discurso do presidente do Brasil. Nova Iorque está pronta para ouvir.